Eu tô comendo a mão, eu tô com o narinho, bem, na dúvida, eu tô com vida, tá, bem, tá, eu tô comendo tudo, eu tô comendo, eu tô comendo lá, não é mais lugar. E eu tô comendo enquanto eu me disse, mas mamã, eu vou assistir coisa, não, eu vou vir para se desistir da coisa. Eu tô comendo, eu vou vir para se desistir da coisa, eu vou vir para se desistir da coisa.